Apelação. Eu escolhi para falar dos temas mais importantes, até porque a apelação é um recurso milenar e não adianta ficar falando aquilo que nós já sabemos. O que importa, para a gente entender melhor como é que fica a apelação no novo CPC, é ter uma noção de que os pronunciamentos judiciais devem ser olhados com uma outra perspectiva. Então, durante muito tempo se debateu que conceituar a sentença interlocutória pelo seu conteúdo seria o melhor caminho. O legislador foi lá, alterou o Código de 73 e nós começamos a vivenciar um mar de loucuras, porque, na verdade, o que importa na apelação mesmo, para todos os efeitos, é se ela coloca ou não coloca fim ao processo e agora, com esse cumprimento de sentença acoplado no processo de conhecimento, se coloca também fim, põe fim à fase cognitiva. Bem, então, o que acontece hoje? Não dá realmente para a gente querer analisar a sentença pelo seu conteúdo, porque a sentença vai, obviamente, versar sobre as questões que estão no 485 e o 487, que são, na verdade, os novos 267 e 269. Mas, o que acontece é que o dispositivo diz que cabe apelação para atacar a sentença, ainda que a sentença contenha alguma daquelas matérias que, via de regra, deveriam ser pronunciadas por meio de uma interlocutória. Então, se na sentença o juiz concede uma tutela provisória, se na sentença o juiz revoga, se na sentença o juiz exclui um litisconsorte, se na sentença o juiz acaba também, de algum modo, versando sobre a distribuição do ônus da prova, muito embora não seja o local, a parte não tem outra saída. Ela vai, efetivamente, ter que apelar. E, outro ponto importante é que, se a interlocutória versar sobre aquelas matérias que seriam da sentença, eu também não tenho outro caminho. Eu vou ter que entrar com a grava de instrumento. Então, o código toma a partida e diz o seguinte, não importa o conteúdo, se a decisão colocar fim ao processo ou à fase cognitiva, nós teremos apelação. E se a decisão, apesar de ter o conteúdo do 485 ou do 487, não colocar fim ao processo, o recurso é de agravo. Então, parece que nós estamos esquecendo o conteúdo e nos preocupando apenas com o efeito de colocar ou não colocar fim à fase cognitiva. Então, não podemos mais falar de sentenças parciais, porque se fossem sentenças parciais, o recurso seria apelação. E o que nós temos, na verdade, são decisões interlocutórias que versam sobre o mérito. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho importante. E a forma de conceituar a interlocutória foi bem nítida. Interlocutória é toda decisão que não é sentença. Não importa o conteúdo, não importa, na verdade, o que ela delibera. O que vai valer mesmo é se ela coloca ou não fim ao processo. Bem, outro ponto importante é que o novo CPC acaba com aquela regrinha que Busaide defendeu com tanto carinho, que era o princípio da correspondência. Da sentença, apelação, da interlocutória, agravo na modalidade de instrumento retido. Porque o CPC, ele acaba permitindo que decisões interlocutórias não agraváveis sejam impugnadas por apelação. E aqui eu vou fazer um parêntese, o Pedro, ele me deu algumas orientações e uma dessas foi, não fale sobre o cabimento da apelação, porque eu tratei isso na minha palestra, então vai ficar repetitivo e você não vai conseguir concluir o assunto, até porque eu tenho que falar também sobre embargos. Mas, o que é importante saber é que hoje a apelação, ela vai atacar não só as sentenças, mas também as decisões interlocutórias não agraváveis. E as polêmicas que vão surgir nessa modificação, nós iremos debater no painel sobre recursos. Então, já é um convite para quem quiser ficar, vai ter esse painel só sobre os pontos polêmicos dos recursos e com certeza nós vamos debater essas inovações e essa especificamente da sentença para atacar uma decisão interlocutória não agravável, que é, na verdade, talvez no ponto dos recursos ordinários, a mudança mais traumática para o CPC. É isso porque já tem um questionamento muito grande, é se essa apelação, ela só vai ser possível se ela também atacar a sentença ou se ela pode, independentemente de atacar a sentença ou não, ser utilizada só para atacar uma interlocutória proferida lá atrás, que não era, de acordo com o 1015, agravável. Então, esse é um ponto que a doutrina está se debatendo. A gente vê a posição do Fred, vê a posição do Humberto Teodoro, que são posições restritivas, enquanto isso, vê a posição do Alexandre Câmara, que defende que é possível apelar só para atacar uma interlocutória. A posição do Pedro Miranda, que também defende essa possibilidade de uma apelação exclusivamente impugnar uma interlocutória não agravável, independentemente da derrota na sentença. Então, esse é um ponto muito polêmico e aqui não teria espaço para falar. Bem, além disso, a apelação também nova, ela faz uma revolução e parece que a gente é mal acostumado, porque antigamente a lei dizia que a decisão monocrática era a exceção e todo mundo sabe que ela virou regra. Poucos são os tribunais que levam as suas apelações, os seus agravos para a decisão colegiada. A maioria, hoje, os relatores decidem monocraticamente, isso com base no CPC antigo. Por quê? Porque você poderia fundamentar a decisão monocrática dizendo que existia uma jurisprudência dominante. E o Fábio Monerat, que palestrou ontem lá no painel sobre precedentes, ele tem uma frase muito comum. O estagiário vai buscar a jurisprudência dominante. Então, ele vai na primeira página do STJ, que tem lá dez emendas, e ele não acha. Aí ele passa a página, mais dez emendas, ele não acha. Quando chega na quinta página, ele acha uma e pega e bota a jurisprudência dominante do STJ. Então, com base nessa pesquisa, de horas, ele conseguiu achar uma decisão. Ele colocava na petição como jurisprudência dominante. Mas o estagiário do tribunal também fazia isso. Ele queria decidir de um modo, pesquisava uma jurisprudência dominante, arrumava lá uma, porque a gente sabe que, hoje em dia, tem decisão para todo gosto, e fundamentava o 557 e decidia monocraticamente. Então, era uma exceção, mas fazia-se regra. O novo CPC coloca a decisão monocrática muito abertamente como uma regra. O juiz deve decidir monocraticamente. Só que as hipóteses de decisão monocrática hoje são muito mais restritivas. Então, uma regra vai passar a ser exceção. Porque o relator do recurso, ou da apelação, ou do agravo, ou do próprio embargo de declaração, não vai poder mais decidir monocraticamente ao seu bel prazer, escolhendo, pensando a jurisprudência dominante. Porque agora, só se for suma de STJ, STF ou do próprio tribunal, recurso especial, recurso extraordinário repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas e o IAC, que é o incidente de assunção de competência. Fora dessas hipóteses, não pode decidir monocraticamente. É claro, ele ainda pode, se o recurso foi inadmissível, se o recurso estiver, de algum modo, prejudicado, ou se o recurso violar o princípio da dialeticidade, não impugnar de forma especificada as razões de decidir. Isso aí é, obviamente, que toca diretamente o que o Júlio acabou de falar, que na hora de impugnar também, o apelante, o embargante, o agravante, tem que fazer o quê? Tem que fazer uma apelação voltada para o caso concreto, atacando efetivamente a decisão e não com conceitos indeterminados, daquele jeito que a gente conhece bem. A defensoria, e eu sou defensor público, a gente tem muitos assistidos. Então, às vezes, pega lá um modelão e vai embora. Isso vai acabar também, porque o advogado, assim como o juiz, não poderão mais realizar esse tipo de conduta. Bem, então, outro ponto importante, eu estou indo um pouco mais rápido, porque o tempo já está quase se esgotando, mas outra modificação importante foi a separação do efeito devolutivo para o efeito suspensivo. Antigamente, o 520 tratava os dois juntos, então a gente achava, obviamente, que por um erro de perspectiva, que o recurso poderia ser recebido ou no efeito devolutivo ou no suspensivo. Dava a ideia de que um era o outro lado da moeda do outro. Mas não, são coisas diferentes. O recurso é recebido no efeito devolutivo ou não é recurso, porque todo recurso tem efeito devolutivo. E o recurso pode ser recebido com efeito suspensivo ou pode ser recebido sem esse efeito. Então, são coisas diferentes. O 1.012 trata de um assunto, o 1.013 trata de outro. O legislador separou bem. E, especificamente, sobre o efeito suspensivo, nós temos um ponto importante. Isso, inclusive, é um assunto que vai ser debatido no painel sobre os recursos. O CPC Novo mudou a regra da apelação ou não? Todo mundo sabe que, no projeto inicial, a apelação não teria o efeito suspensivo como regra. A apelação seria um recurso que só suspenderia a eficácia da decisão, caso houvesse uma manifestação do tribunal ou do próprio juiz. Acontece que, na tramitação, não deu muito certo e voltou à regra geral do efeito suspensivo. Ocorre que não podemos dizer que não houve mudança, porque a mudança é muito nítida. Hoje, o juiz consegue controlar muito bem os efeitos da apelação. Então, o novo CPC acaba por permitir o manejo do juiz a respeito do recurso de apelação, se vai ter o efeito devolutivo ou o efeito suspensivo. Então, é importante saber que esse manejo é possível naquelas hipóteses em que a sentença concede, a sentença revoga ou a sentença confirma tutela antecipada. Então, nesse caso, a tutela provisória antecipada, a tutela provisória de urgência cautelar, se forem concedidas na sentença, nós teremos, então, o efeito só devolutivo. Então, essa decisão vai ser eficaz imediatamente. Então, isso é um controle que o juiz pode fazer. Só não podemos perder de vista que a tutela provisória só pode ser concedida se houver requerimento da parte. Então, sem requerimento, o juiz não terá essa possibilidade. Mas o que importa é que a tutela de evidência, hoje, ela pode ser concedida com base em jurisprudência de precedente obrigatório. Então, toda vez que houver uma tutela de evidência e ela for confirmada na sentença, a apelação não terá o efeito suspensivo. Então, ela será imediatamente eficaz. Isso vai gerar uma efetividade. Porém, a concessão de efeito suspensivo na apelação vai ser um tormento. E isso também eu vou deixar para a gente debater no painel, porque, senão, eu não consigo falar dos embargos. Mas também é um tema importantíssimo. A última modificação tremenda na apelação é a teoria da causa madura, que foi totalmente reformulada. E aqui, novamente, eu menciono o Pedro Miranda, que tem um artigo antigo já defendendo essa modificação. E agora o legislador comprou a ideia e a causa madura está totalmente reformulada. Não é mais exclusiva para decisões meramente terminativas, mas agora, para quando houver violação ao princípio da congruência, o juiz decidir extrapetita ou ultrapetita, quando a decisão for omissa e também para os casos de falta de fundamentação e prescrição em decadência. Importante salientar aqui nesse ponto é que o Barbosa Moreira, todo mundo sabe, conceituou recursos e, no final, incluiu integração e esclarecimento só para consagrar também os embargos de declaração. Mas hoje a apelação também pode ser obtida a integração. No caso da teoria da causa madura, o juiz de primeiro grau não se manifestou, não deliberou sobre um pedido, só sobre o pedido B, o A ficou sem manifestação. Na apelação, então, o tribunal pode, em primeiro plano, analisar o pedido que foi omitido por parte do julgador de primeiro grau. Bem, então, essas são as inovações na apelação. Agora eu vou ficar com os embargos, até porque os embargos, na verdade, foi o recurso que mais sofreu modificação. Então, com relação aos embargos, há uma manifestação expressa de que ele cabe de qualquer decisão. Isso já estava consagrado na doutrina, mas o CPC deixou claro, acordam, interlocutória, sentenças, decisões monocráticas de tribunal, todas são embargáveis. E, para que isso aconteça, basta a presença dos vícios. E esses vícios também foram ampliados. Eu tenho o esclarecimento de uma contradição, o esclarecimento de uma obscuridade, a eliminação de uma contradição, a integração de uma omissão e erro material. Passa, então, a figurar de forma expressa agora o erro material como causa dos embargos de declaração. E um ponto importante é que existe uma presunção absoluta de omissão quando o julgador deixar de se manifestar sob um precedente obrigatório. Então, a decisão é omissa se ele não se manifestar sob um precedente obrigatório. E também a omissão no caso da falta de fundamentação. O 489, parágrafo primeiro, tem que ser observado. Se não for observada, é a causa de embargo de declaração de forma de presunção absoluta pelo legislador. Bem, com relação à tempestividade, existia uma jurisprudência que não admitia a dobra do prazo dos embargos, ainda que tivesse com lites consórticos, com diferentes procuradores. O novo CPC fala que se aplica o 229 aos embargos. Então, se no polo que for embargar tiver realmente dois lites consórticos, cada um com seu advogado de escritório distintos e processo não eletrônico, o prazo vai ser dobrado no novo CPC. Isso fica claro também. Os embargos tinham um problema, eles eram levados em mesa para julgamento, então o advogado tinha que ficar acompanhando todo dia no tribunal, consultar o site para saber se os embargos iam ser julgados ou não. O novo CPC fala que os embargos vão ser levados em mesa se forem na primeira sessão seguinte. Caso não tenha deliberação na primeira sessão seguinte, aí terão que ser incluídos em pauta. Isso é uma vitória da advocacia, porque era um tormento ficar acompanhando para saber quando é que iam ou não iam ser julgados os embargos de declaração. Bem, outro ponto importante, o CPC também toma partido. Quem decide os embargos é quem julgou a causa omissa ou contraditória. Então, se a decisão foi proferida por um juiz, é o juiz que vai julgar os embargos. Se a decisão foi proferida por um relator monocraticamente, é o relator que irá julgar os embargos e não o colegiado. E vice-versa. Se a decisão foi do colegiado, quem vai julgar os embargos é o colegiado e não o juiz monocraticamente. Isso era uma prática nos tribunais que o CPC acabou tentando debelar. E, por último, outro ponto importantíssimo é que o CPC também disciplinou uma prática dos tribunais que, na verdade, o Pedro chama de jurisprudência ofensiva, porque a pessoa embargava, o tribunal convertia os embargos em agravo interno e negava a admissibilidade ao agravo interno porque não estava de acordo com o agravo interno. Mas, claro, ele fez o embargo de declaração. Quem transformou ele em agravo interno foi o tribunal e negava segmento ao agravo interno porque ele estava de acordo com a roupagem dos embargos. Então, o novo CPC fala, quer transformar os embargos em agravo interno? Transforma, mas abre a oportunidade para que o advogado consiga adequar o seu recurso para o agravo interno. Isso é possível por quê? Porque a gente sabe também que o advogado tem culpa. O advogado acaba usando os embargos de declaração como uma apelaçãozinha, como um agravo interno, para ter uma segunda chance. Então, ele primeiro embarga com os mesmos argumentos da apelação, se não conseguir mudar com o juiz, aí ele apela com os mesmos argumentos. Então, o que essa jurisprudência queria fazer era justamente coibir essa prática de se embargar com o fundamento de um agravo interno. Mas o CPC falou, olha, quer aplicar aí a transformação, a mutação do recurso? Porque isso aí não é fungibilidade. Se é uma mutação do recurso, abre a oportunidade para que a parte possa, então, efetivamente adequar o seu recurso ao agravo interno, que é, na verdade, o recurso que irá ser apreciado pelo colegiado. Outro ponto importante, e o CPC reservou dois dispositivos para tratar desse assunto, tem a ver com a súmula 418. Essa súmula 418, ela dizia, se ao mesmo tempo uma parte interpuser a apelação e a outra os embargos, os embargos serão julgados primeiro. E se essa sentença for modificada, a parte teria que ratificar o recurso, se a decisão não tivesse nenhuma modificação, da mesma forma, a parte teria que ratificar, ainda que não tivesse nenhuma modificação na decisão. Isso era claramente uma jurisprudência defensiva, um estratagema dos tribunais para não apreciar esse recurso. O novo CPC fala, se a modificação ocorrer, a parte terá a oportunidade de complementar o seu recurso. Se a modificação não ocorrer, o que vai acontecer agora é que não é necessário mais a ratificação. E aí tem um ponto importante, porque o STJ já deliberou sobre esse assunto, o ministro contemporâneo lá do nosso Estado, o ministro Mauro Campbell, defendeu na sessão de julgamento, ele agora está como presidente de uma das sessões, ele defendeu o quê? O fim, o cancelamento da súmula 418. E, em sequência, o STJ cunhou uma súmula nova, a súmula 579. E eu já andei lendo algumas coisas que foram escritas sobre essa súmula, dizendo que o STJ não teria ainda tido oportunidade de se debruçar sobre esse tema. Isso é um erro, porque o STJ, antes do CPC entrar em vigor, ele já tinha, sim, se debruçado sobre esse tema, a súmula 418 já estava pré-cancelada. E, o que é pior, o novo CPC trouxe um novo entendimento, parece que o STJ vai querer aplicar o entendimento lá de 2015. Eu faço questão de ler esse depoimento, porque, na verdade, foi uma questão de ordem. E o STJ diz o seguinte, se o recurso de embargos não alterar a decisão, não é preciso ratificar de verdade. Mas, se o recurso alterar a decisão, a parte, se ela não ratificar, se ela não alterar, se ela não fizer nenhuma mexida na sua apelação, essa apelação vai ser inadmitida. Ou seja, cria-se um ônus para o apelante, que apelou antes dos embargos serem analisados, de, depois da alteração na sentença, efetivamente, ratificar ou, pelo menos, se manifestar sobre essa mudança. Caso ele não faça isso, ele vai acabar incidindo na súmula 579, que fala o seguinte, não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o julgamento anterior. Ou seja, quando inalterado, não precisa, mas, quando alterado, parece que se impôs uma obrigação à parte para essa alteração. Bem, já agora, na reta final, os embargos de declaração em tempestivo não vão produzir nenhum efeito, e o efeito que os embargos produzem é interromper o prazo para os recursos subsequentes, isso é um ponto importante. Essa interrupção, agora, ela deixa de ser exclusiva do procedimento comum, o CPC Novo alterou a lei dos juizados especiais, lá dizia suspensão, e agora o CPC Novo unificou, os embargos, então, eles vão interromper o prazo para os demais recursos, tanto no procedimento comum, como também nos juizados especiais, esse é um ponto importantíssimo também. E o efeito suspensivo também é uma polêmica muito grande desde a concepção original do Código de 73, se esses embargos suspendiam ou não suspendiam a decisão, o Código fala que não, que não suspendem a decisão, mas é possível a obtenção do efeito suspensivo nos embargos perante o próprio juiz que irá julgá-los. Então, tem sido uma prática corrente, até porque, como eu acabei de relatar, a apelação hoje, ela tem essa concepção de efeito suspensivo manipulável, e uma das formas de se obter o efeito suspensivo, ainda que não tenha sido o desejo do legislador, é através do manejo dos embargos de declaração, então, é mais uma deturpação da concepção dos embargos, infelizmente, isso acontece. Hoje, existe uma prática corriqueira dos tribunais abrirem vista para contrarrazões nos embargos, o novo CPC coloca isso como uma imposição, caso esses embargos possam produzir efeitos infringentes, então, é mais uma medida pró-contraditória que o novo CPC pratica. E aí, eu já estou encerrando, falar simplesmente dos embargos de declaração com viés protelatório, então, o novo CPC aumenta a pena de multa de 1% para 2%, caso haja reiteração, essa multa aumenta para 10%, então, é mais uma medida para prestigiar, de certo modo, a boa-fé objetiva, e também, é importante falar, que não serão admitidos os terceiros embargos se os dois anteriores forem tidos como protelatórios. Isso acontece, eu, mesmo na Defensoria do Amazonas, estive atuando num caso em que foram interpostos 14 embargos de declaração. Então, o Fred, ele conta na história dele lá, quando ele faz a análise desse dispositivo, que no STJ foram julgados 10, mas lá foram 14. Inclusive, eu estava no médico semana passada e quem entra? O advogado que interpôs os 14. Eu me afastei, né, porque vai que isso aí pega 14 embargos na sequência, é realmente muita vontade de embargar. E isso é bom, porque o primeiro protelatório, o segundo protelatório você tem que pagar para poder embargar, mas aí o terceiro não dá mais, o código sequer admite que esses terceiros embargos produzam algum efeito. E, para concluir, eu estou aqui vendo que o tempo já se esgota, só três pontinhos, que são os pontos que não estão lá na parte dos embargos, mas se relacionam com ele. O primeiro é que os embargos não se sujeitam à ordem cronológica. Então, o artigo 12, parágrafo 2º, inciso 5, ele isenta, tira, exclui os embargos da ordem cronológica, então os embargos poderão ser apreciados independente da ordem de conclusão. Então, ontem o meu amigo Helder Queiroz falou sobre intervenção de terceiros e ele explica que o Amicus Curi não pode recorrer, salvo no IRDR e também embargos de declaração. Então, o Amicus Curi pode embargar de declaração, é um recurso que ele pode manejar, fora esse só mesmo recorrer do IRDR. E, por fim, o legislador, e aí eu deixei esse tema que é o mais polêmico, ele procurou, de algum modo, acabar com aquela dúvida a respeito do pré-questionamento. Então, pré-questionamento implícito, explícito, ficto, não ficto, presumido. Então, o novo CPC fala, se a pessoa, se o advogado embargar de declaração para suscitar temas que não foram apreciados e esses embargos forem inadmitidos, esses temas que foram suscitados serão incluídos ou tidos como incluídos nos embargos, caso o tribunal entenda que houve, na verdade, omissão, erro na hora do juiz apreciar ou do tribunal apreciar. Então, alguns autores já começaram a defender que esse dispositivo seria inconstitucional, porque ele alteraria, de certa forma, o cabimento dos recursos excepcionais. Então, mesmo que não haja manifestação efetiva do tribunal sobre aquele assunto de direito federal ou constitucional, presumidamente, esse dispositivo entende que houve. E aí, a doutrina diz que é inconstitucional um dispositivo que vai criar essa nova modalidade de cabimento de recurso especial, mesmo que não tenha havido manifestação do tribunal sobre o tema de direito federal ou constitucional. E aí, há quem defenda esse dispositivo dizendo que ele praticamente cancela a súmula 211 do STJ, aquela que dizia que não cabe recurso especial, ainda que tenha havido embargos, quando o tribunal não se manifestou sobre aquele tema tratado. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Faço esse agradecimento, inclusive, pelo horário e espero revê-los no debate sobre recursos. Muito obrigado. Obrigado.